Queria te acelerar, calor, concentração e quer te utilizar A superfície de contato aumenta pra valer E a VM é delta N sobre delta T Só não posso esquecer que V é igual a K V é de concentração, não é que utilizar Iê, iê, passa o dia, passa a noite e eu estou preparado Porque sei que tem o que é sempre do meu lado A provação é realidade, não é fantasia Iê, iê, é tudo nosso, só diretoria Passa o dia, passa a noite e eu estou preparado Porque sei que tem o que é sempre do meu lado A provação é realidade, não é fantasia Iê, 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 é tudo nosso, só diretoria Agora só você, vai! Um, dois, três, vai! Tem uma parte da matéria que sai todo ano O nome dela é cinético Quem tem mão bate, né? A superfície de contato aumenta pra valer E a VM é delta N sobre delta T Só não posso esquecer que V é igual a K Que tem o que é sempre do meu lado Iê, 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 iê Passa o dia, passa a noite e eu estou preparado Por quê, sei que tem o que é sempre do meu lado A provação é realidade, não é fantasia Eu venho é tudo nosso, só indicia Passa o dia, passa a noite e eu estou preparado O que é esse? Se este tempo que é por sempre é do meu lado A curvação é realizada, não é fantasia De bebê é tudo nosso, só diretoria Contatos, paixão, 3979, 352 Um beijo no teu coração, tchau Brasil!